. Foi o nome do Prezo, aqui. É. O que é isso? É, tem... Você se empresta filmagem. Não tem aqueles óculos lá de filme. É que não tem qualidade não. Se você comprar um óculos lá, aquele de banho na área, e pronto. E print the active of car. Fim. E aí, quick bike. Me pay a trazer. E aí, pronto.